Me dá esse violão. Somos poderosas, sabemos escolher, mas faça essa sobrancelha, tira essa calça tamanho P, parece que você vai explodir. Algumas são altas e magras, já outras gordas anãs, e essa cheira, salsa e chão, mas tá tudo bem, irmã. Mulheres têm que estar unidas, é como deve ser, exceto a Denise Martínez, que pra mim tem que morrer. Ah, oi Denise. Oi, Denise. Algumas têm a pele horrível, como essa aqui com flacidez, mas fez o namorado da amiga no banheiro do rodízio japonês. Ah, você não sabia? E espalhei a mensagem, como essa espalha DCT, e a mudança vem depressa, como tirar a roupa é pra você. E juntas chegaremos alto, vem menos ela que tem um metro e três. Você é má. Escalaremos a montanha, se acorda a água encar o peso de você. Mulheres têm que estar unidas, então se uma vadinha chamada Rebeca se mudar pra cá e quiser dar em cima do meu namorado. Então eu vou estender a mão, mulheres têm que estar unidas, buscando a verdade comum. E todas vocês são vacas gordas, mas juntas como um.